Pacote alheio. Em um aeroporto, uma moça decidiu comprar um pacote de biscoitos para esperar ser chamada. Na sala de espera, começou então a comer o seu pacote. Para sua surpresa, o rapaz que estava sentado ao lado também pegou um biscoito do pacote. Ela ficou muito brava e falou, que rapaz folgado? Nem o conheço. Foi lá e pegou outro biscoito. Para surpresa dela, o rapaz também pegou mais um. E ela cada vez com mais raiva pegava um biscoito e o rapaz ia lá e pegava outro. Até que chegou o último biscoito do pacote e o rapaz teve a ousadia, segundo ela, de repartir o biscoito ao meio. Ela não aceitou. Saiu resmungando e batendo o pé. O rapaz riu. Quando ela entrou no voo e foi olhar a sua bolsa, percebeu que o pacote de biscoitos inteiro estava ali dentro. Na verdade, ela era a pessoa que estava comendo do pacote de outra pessoa. E o rapaz estava bem humorado e dividindo o biscoito com ela. Não era ele que estava sendo o invasor. E sim ela. Quantas vezes em nossas vidas não julgamos as outras pessoas quando nós mesmos não somos capazes de observar as nossas falhas, não é mesmo? Então, vamos lá.